Olá amigos, eu sou o Violeiro Ronaldo Sabino e estamos Começando mais um programa Prosa, Café e Viola, diretamente Aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo No programa de hoje Recebendo uma atração Pela primeira vez aqui na nossa casa Eles que estão vindo de longe Mais precisamente da cidade de Caxias Do Sul, no Rio Grande do Sul Um casal que canta bonito Vocês vão poder conferir isso daqui a pouquinho Logo depois dos comerciais Estou tendo o prazer de receber Vande Violeiro e Nara Regina E a outra atração, uma dupla Que faz parte da história do programa Estou tendo o prazer de receber de novo Aqui na nossa casa, Monte Carlo E Porto Rio Sai daí não, já já estamos de volta Clínica Eco Especializada em tratamento De coluna através da Osteopatia, com o uso das mãos Em movimento de tração E distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos, os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional Terapia manual e ozonioterapia Terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro 677, no bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone 1699-111-0226 Clínica Eco Domingo é dia de reunir a família E saborear uma autêntica comida caipira no restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira e carne de porco na lata Várias guarnições, vários tipos de saladas e sobremesas Inclusa Self-Service por pessoa ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem da rodovia Franca a Ibiraci, no quilômetro 6 Ambiente rústico e familiar Todos os domingos a partir das 11h30 Importante fazer a sua reserva antecipada pelo ATS 1699-331-3599 Restaurante Canela Amarela O que é isso? Tchau, tchau 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 Posso atirar a poeira da roça E a canseira que maltrata Na sombra encostada do rancho Deito no banco e ali descanso Escutando a passarada bem pertinho Eles são anso No cipó da rama das crianças Brincam de balanço Eu vivo com a família Rezo pra Deus todo dia Com fé o que quer alcanço A escuridão toma conta logo Depois que o sol se retirar Me recolho no meu rancho Amarro a porta com o em mim A esposa faz o jantar Ai, pifido e traíra Criança dorme na cama E acabou com a cineama Essa é a vida de um caipira Rapaz, como é bom ouvir uma moda de viola, rapaz Vida de um caipira de Bruno José Ivan de Violeiro Parabéns, Bruno A letra do Bruno, a música é sua? A melodia é sua? Isso mesmo É isso? Isso aí E tem mais coisa do Bruno aqui também, né? Tem, três paixão Tem resto de sertão Isso Acabou que é bom de caneta, hein? Parabéns, Bruno Bom, eu vou mandar mais um recadinho aqui Daqui a pouquinho nós faz mais um modão com vocês Quero falar agora da Silverado Botas Silverado Botas, a marca do cowboy Pra você que gosta de se vestir como autêntico cowboy E lá na Silverado Botas você encontra tudo Botas, botinas, calças, camisas, cintos, fivelas, chapéus São tralha completa pra você se vestir como autêntico cowboy E tralhas de montaria também Pros moleiros de plantão aqui em Franca e região Isso tem demais Só que tem loja em Franca, mas também tem loja em Campinas Aqui em Franca fica na Avenida D. Pedro I, número 965 Ali no Jardim Petralha E na cidade de Campinas Região de Campinas, você que mora na região de Campinas Dá um pulinho lá na Avenida Anchieta, número 1042 1042, no centro Cambuí Na loja da Silverado, lá na cidade de Campinas Agora pra você que não está nem na região de Franca Nem na região de Campinas Você pode adquirir o produto que você quiser da Silverado De qualquer lugar do Brasil pelo site www.silveradobotas.com.br www.silveradobotas.com.br Apenas alguns cliques de distância Você tem acesso a todos os produtos da loja E de qualquer lugar do Brasil Você pode adquirir o seu produto Que a Silverado manda direitinho aí na sua residência Silverado Botas, a marca do cowboy Parceira aqui do Proza Café e Viola Bom, mais um modão com o Van de Violeiro Em Nara Regina Na cidade de Caxias, daqui a pouco lá de... Primavera do Leste Primavera do Leste, Mato Grosso Daqui a alguns dias Inclusive vou mandar um abraço lá pro nosso amigo Neri Neri Mota Neri Mota Neri Mota Grande amigo nosso que nós tem aí em Primavera do Leste Tá aguardando vocês lá Tá aguardando nós Logo nós chegamos lá E agradecer aí, Ronaldo, a você Pessoal aí que tem dado apoio pra nossa dupla aí Todos os radialistas aí do Brasil que tem tocado Inclusive essas duas modas aí é que tá puxando o disco, né? Sala de Visita Flávio Ramos e Vandio Violeiro E Vida de um Caipiro Que é do Bruno José e Vandio Violeiro E agora nós vamos cantar então o título do CD Paixão Sertanejo Paixão Sertanejo Isso Vai lá É um pagode ou é isso? Pagode Pagodão Vai lá Minha viola é uma estrela que brilha a noite e dia Entendei a tristeza transformando em alegria Pagode o cheiro da terra em forma de poesia Tem noção, o vento na mata e o choro de uma cascata no amar Pagode o cheiro da terra em forma de poesia A viola representa as cores da nossa bandeira O verde é nossas matas, as terras, as negras, o amarelo é o ouro A região mineira, o azul É nosso céu, cor de anil Quando faz ordem e progresso Do povo que tem sucesso nessa pátria Amada Brasil A viola é luz do sol que caia o dia inteiro Pagode o carro de moito e o canto do carreiro Ela lembra uma boiada do berrante do ponteiro A viola é manhosa, uma rede preguiçosa O mozo e boiadeiro A viola representa as cores da nossa bandeira O verde é nossas matas, as terras brasileiras O amarelo é o ouro, a região mineira, o azul É nosso céu, cor de anil Quando faz ordem e progresso Do povo que tem sucesso nessa pátria Amada Brasil A viola é a luz da providência divisa Também traz felicidade Quem segue a sua doutrina Nos olhos da nossa música Ela é a menina O nosso povo deseja É a paixão sertaneja O olho inteiro Final de Javina A viola representa as cores da nossa bandeira O verde é nossas matas, as terras brasileiras O amarelo é o ouro, a região mineira, o azul É nosso céu, cor de anil Quando faz ordem e progresso Do povo que tem sucesso nessa pátria Amada Brasil Amada Brasil É uma realização do grande JC Um parceirão do Prosa Café e Viola Um parceiro de todos os violeiros do Brasil É um caboclo que vem defendendo A tradição da viola caipira há muitos anos É um rapaz jovem ainda Mas que há muito tempo Já vem trabalhando pela música caipira Pelo casal viola e violão Assim como ele diz, né? Pela música Sem Agrotóxico Nosso grande JC Da dupla JC e Toninho Já vieram várias vezes aqui no programa E esse aqui é um CD Que conta com 41 músicas É um CD duplo, são dois CDs Nós estamos aqui também Na primeira música ali Defendendo uma música de Interpretando Uma música de Ademar Braga E do João Miranda Que é a casinha de madeira E aqui está a música Sala de Visitas Do Vande Violeiro E do Flávio Ramos Grande Flávio Ramos Grande compositor também Caboclo vem se destacando aí No meio dos compositores da música caipira Tá? Então pra você que está curtindo Prosa, café e viola aí também Adquiri esse CD Que está muito bonito CD Racha de Viola Caipira Né? Uma produção do Grande JC Da Rádio Viola de Ouro E também O CD aqui de Vande Violeiro Inara Regina Aí daqui a pouquinho Vão passar Os telefones de contato Pra shows E pra quem quiser Também adquirir o CD Mas agora Eu quero convidar vocês Deu tomar um cafezinho com a gente Já rolou a pó Já rolou a viola Tá pra ter um café Nós toma também Nós toma Nós gosta de café Cafézinho é bom Do oferecimento do Recanto Cupi E vamos tomar o nosso cafezinho Água já tá fervendo Vamos chegar irmão Mike visita boa Carece o café No ramo do fogão Água já tá fervendo Vamos chegar irmão Ô, cafezinho bom demais Vande Viola Vandeveiro Inara Regina Sua equipe maravilhosa E teus músicos Dando aquela força pra nós Muito obrigado Que Nossa Senhora Aparecida Que Nossa Senhora Aparecida Ilumine todos nós E vocês aí Um abraço do Vande E até a próxima Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus Que sem ele Sem ele a gente não é nada Nossa Senhora Aparecida Que a gente gosta demais É devoto demais A Nossa Senhora Agradecer a todos Vocês são maravilhosos Recebe a gente Muito bem Um abraço Danara Regina A todos Eu queria deixar o nosso telefone De contato Não, eu já ia pedir agora Não dá pra sair sem o telefone De contato E de contrato Pra quem quiser contratar O show de vocês Também adquirir o CD aí De Vande Viola E Danara Regina Por favor É o 054-9156-5698 Se você tá aí Vendo nós aí Deixou a caneta cair Eu vou repetir É 054-9156-5698 E tem o Facebook Internet Tudo mais aí Nossos e-mails também Agora vocês estão indo Pro Mato Grosso Continua esse telefone Já tem algum outro telefone Continua esse aí Continua esse telefone Mas em breve Vai ter mais um Pelo Facebook Pela internet também Contra vocês Contra nós lá também Maravilha Parabéns pelo trabalho de vocês Sejam sempre bem-vindos Obrigado 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 mesmo Agradecemos de coração Valeu Daí Vande Violairo E Danara Regina Passando por aqui Fazendo bonito Em prol da boa música Caipira E nós voltamos daqui a pouco Com mais Prosa Café E Viola Domingo é dia de reunir a família E saborear uma autêntica comida caipira No restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira E carne de porco na lata Várias guarnições Vários tipos de saladas E sobremesas inclusa Self-service por pessoa Ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem Da rodovia Franca A Ibiraci No quilômetro 6 Ambiente rústico E familiar Todos os domingos A partir das 11h30 Importante fazer A sua reserva Antecipada Pelo Ares 16993313599 Restaurante Canela Amarela Clínica Eco Especializada em tratamento De coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração E distração O doutor Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos Da sustentação Eliminando as dores E suas origens A clínica Eco Conta com profissionais Capacitados em osteopatia Pilates RPG Fisioterapia funcional Terapia manual E ozonioterapia Tratamento personalizado Para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca Na rua General Carneiro 677 No bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone 169911 0226 Clínica Eco Voltando com o nosso Proza Café e Viola Diretamente aqui Da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Bom Estamos tendo o prazer De receber de volta A nossa casa Parceiros Aqui do Proza Café e Viola Dupla que faz parte Da história Da música Sertaneja Francana E da região Estou tendo o prazer De receber novamente Aqui na nossa casa Monte Carlo E Porto Rico Prazerzão Recebê-los novamente É sempre um Imenso prazer Recebê-los na nossa casa Prazer é sempre nosso Ronaldo Mais uma vez Obrigado A você pelo convite E hoje estamos aí Mais uma vez Apresentando E desde já Agradecendo a todo mundo Pelo carinho Um abraço aqui Do Monte Carlo Pra todo mundo É isso aí A gente só tem a agradecer Ronaldo Essa parceria Que sempre teve com você Com o programa E agradecer Aos amigos Que estão sempre Sintonizados aí Vendo as gravações Do programa E curtindo Com vocês Coisa boa Vamos fazer o que Vocês sabem fazer Mioca e cantar E hoje de uma forma diferenciada Com uma voz bonita Hoje né Tá meio gripadão Música com gripe A gripe é bom Que dá uma engrossada No bobo da gente Vai ficar bonito Vai ficar mais bonito Vamos lá Vamos de que Mônica Dona Felicidade né Dona Felicidade Sucesso de Zico e Zeca Quem passar naquela estrada E uma casinha amarela E uma varanda enfeitada E um canário na janela Tem um jardim Um pé de jazmim Feliz assim eu vivo Solto da cama cantando Bem antes que o sol esquente No fogão tá me esperando Um cafezinho bem quente Tomo um galinho e vou pro caminho Eu sigo a rir Eu me dou contente Quando o sol vai se esconder Pra aliviar o meu cansaço Vem o caço lá correndo Se pendura nos meus braços Papai me fala Cadê as balas Dentro do pala Eu tenho os maços Eu agora vou pedir Pra adornar felicidade Para nunca mais sair Desse peito de saudades Se ela entender Eu merecer Feliz você Pra eternidade Dona felicidade Dona felicidade Com certeza É uma delícia cantar essa moda Bom demais E faz parte do repertório De vocês Faz parte do nosso repertório Nos nossos shows também E tem também aqui O melhor do modão O volume 4 Monte Carlo em Porto Rico Daqui a pouquinho Eles vão passar Telefone de contato Pra quem quiser Tá adquirindo Também o CD E o DVD E já avisando Dia 8 de agosto Show Osasco Monte Carlo em Porto Rico Na gravação do segundo DVD Segundo DVD nosso E eu vou ter o prazer De estar dando a briscada Na violinha lá também Vai estar trabalhando com a gente E vai estar Quem vai estar Fazendo as imagens Todas pra gente É o Demir E a técnica Como se abre o Marquinha Eu acho que ele vai estar Bem Bem assessorado Faz tempo Nós não faz o trabalho Agora nós vamos fazer o trabalho Com eles Chegou a hora Na mão de profissional Fica fácil né Tá certinho Eu vou mandar um recadinho aqui Aproveitando que você falou Do Marquinha Vou falar da Da família do Marquinha Né A família do Marquinha Que está à frente Do Quintal do Poeta É Sua escola de música Arte e cultura Que fica Ali Na rua Augusto Marques Número 1718 Ali no coração de Franca Pertinho do terminal Ayrton Senna Leninha Prado Marina Prado E Renata Prado Né São Maleninha A esposa do Marquinha A Marina E a Renata Filhas do Marquinha Que estão Na direção lá Do Quintal do Poeta Dá só uma olhada Nos cursos que tem Lá no Quintal do Poeta Violão Popular e erudito Canto Técnica vocal Interpretação vocal Que é diferente Tá Flauta transversal Flauta transversal Teclado Teoria musical Musicalização Para adultos e crianças Musicalização Para alunos especiais Canto em inglês Tá Interpretação em inglês Pra você que gosta De cantar música internacional Em inglês E tem lá Suas dúvidas Dá um pulinho lá Que a Renata Prado Te ensina direitinho Como fazê-lo E muito bem Tá Pertinho do Terminal Aitocena Telefones 3409-7923 3409-7923 Ou 991-76-7283 991-76-7283 Dá uma visitinha Lá no Facebook Também Você pode ir na página Do Quintal do Poeta Quintal do Poeta Sua escola de música Arte E cultura Dá um pulinho lá Que você vai fazer Um belo curso Seja lá qual curso Que você escolher Ok Vamos voltar Com mais um pouquinho Aqui de Monte Carlo E Porto Rico Quem mais se preparar Pra gente aí Monte Carlo Vamos fazer mais uma canção Uma bonita Que todo mundo conhece Uma música Que foi muito tocada E é uma das raízes É Saco de Ouro Saco de Ouro Vamos lá Um saco de estopa Com o embira amarrado Eu tenho guardado A minha paixão A minha paixão Uma bota velha Chapéu Cor de ouro Rainha de couro E um velho facão Tenho um bar de espora Um arreio Um laço Com punha de aço Rabo de tatu Tenho uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Do lampe ao quebrando Só resta um pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelebo branco Que perdeu o pelo Apesar do selo Com que eu guardei Também o cachimbo De cano colombo Quantos pernilongos Com eles pandei Um estrivo esquerdo Que eu guardei com jeito Porque o direito Na cerca quebrei A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recibo Já todo amassado Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha traia Num saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado A lida de gado Que eu sempre gostei Assim enfrentando Um trabalho duro Eu fiz o futuro Sem violar a lei O saco é relíquia Com meus apetrechos Não vende e não deixe Ninguém põe as mãos Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação Alô, obrigado Uma moda que traz tantas recordações Assim, né? Pros piões de plantão Que estão curtindo O prosa, café e viola Cai bem o cafezinho agora, não cai? Opa, o cafezinho bom É pra ver o cafezinho? Bom de muita conta Do oferecimento do recanto do cupim Vamos tomar o nosso cafezinho? Vamos tomar o nosso cafezinho? Nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta Com mais prosa, café e viola Domingo é dia de reunir a família E saborear uma autêntica comida caipira No restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira E carne de porco na lata Várias guarnições Vários tipos de saladas E sobremesas inclusa Self-service por pessoa Ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem Da rodovia Franca A Ibiraci No quilômetro 6 Ambiente rústico e familiar Todos os domingos A partir das 11h30 Importante fazer a sua reserva Antecipada pelo ATS 16993313599 Restaurante Canela Amarela Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O doutor Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores E suas origens A Clínica Eco Conta com profissionais Capacitados em Osteopatia Pilates RPG Fisioterapia funcional Terapia manual E ozonioterapia Tratamento personalizado Para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca Na rua General Carneiro 677 No bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone 169911 0226 Clínica Eco De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui Da churrascaria Recanto Tucupim Na cidade de Franca Estamos já no último bloco Mas dá para ouvir mais um pouquinho É ainda o trabalho De Monte Carlo E Porto Rico O que mais vocês prepararam Para a gente aí caboclo? Vamos cantar mais uma música também Um clássico também Da música sertaneja Essa música foi gravada No nosso primeiro DVD Berrante de Ouro Que é esse DVD que está aqui É o DVD primeiro Que nós gravamos Primeiro trabalho DVD Primeiro DVD de Monte Carlo Porto Rico Em 20 anos de carreira E agora Em agosto Vai estar produzindo Mais um DVD Com a produção aí Do Marcos Prado E do Aldemir Prado Ok? Correto Berrante de Ouro Vamos lá Berrante de Ouro Nesta casinha Junto ao Estradão Faz muito tempo Eu parei ali Vem minha velha Vamos recordar Quantas bolhadas Eu já conduzi Fui berranteiro E ao me ver passar Você surgia Você surgia Me acendando a mão Até que um dia Eu ali fiquei Preso no laço Do seu coração Vem, ali está O meu berrante O meu berrante No moirão Do impê Vou cuidar melhor Porque foi ele Quem me deu você Me lembro o dia em que eu aqui parei E parei Naquela viagem Naquela viagem Não cheguei Não cheguei Ao fim Foi a boiada E com você Fiquei E os peões Dizendo adeus Pra mim Vem minha velha Deixar o estrador E o berrante Que uniu nós dois Porque foi o que para trás Deixei Recortações No tempo que se for Vem, ali está O meu beirante no moirão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Naqueles tempos que ao longe vai O meu beirante reprigando a lei Egos e choros vindos do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu beirante não Mas para mim Ele tem mais valor Porque foi Ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Vê, ali está o meu beirante no moirão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Vê, ali está o meu beirante no moirão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Obrigado Obrigado E gravado no primeiro DVD de Monte Carlo em Porto Rico Correto Eu sou suspeito para falar dessa música Porque eu gosto demais da música Parabéns pela história de vocês Junto a música sertaneja 20 anos, quase 20 anos aí Não são 20 dias É uma história Faz uns anos E Franca é reconhecido nacionalmente Pela produção de boas duplas sertanejas E com certeza vocês se inserem no meio dessa turma aí E nós só temos que agradecer A todo o pessoal de Franca e região Que nos incentiva Assim como incentiva a todos os companheiros nossos Que da cidade de Franca Que estão fazendo sucesso por esse Brasil afora Então nosso muito obrigado mesmo A cada um de vocês Que acompanha o nosso trabalho Nos incentiva E hoje, infelizmente, nós estamos meio Meio rocão, né? Está bonito, está timbroso Parecendo voz de homem hoje Está igual dois homens cantando, né rapaz? Então, mas Mas não comprometeu em nada Pode ficar sossegado Foi com muito carinho que nós fizemos para vocês E a gente só tem que agradecer Ao Ronaldo Ao Ademir Ao Marquinho Aos músicos que acompanham a gente Que ajuda Nosso muito obrigado a cada um de vocês Meio de coração A gente tem que agradecer só a vocês A direção do programa Mais uma vez ter feito o convite para nós A gente só agradece mesmo E pela sua amizade, né Ronaldo? De muitos anos também Rapaz, muito obrigado a vocês E antes de despedir, por favor Deixe o telefone de contrato Para quem quiser contratar Para quem quiser adquirir De contrato é a melhor, viu? Telefone de contrato Essas palavras são do Luiz Ferreira Da dupla Luiz Ferreira E Serginho Viola Para quem quiser adquirir aí o DVD Né? Quase 20 anos de carreira Foi 18 anos de carreira, né? É isso? Esse aí foi com 15 anos 17 anos 17 anos 17 anos de carreira E agora vai estar gravando Mais um trabalho Quem quiser saber mais Né? Sou o Monte Carlo de Porto Rico Adquirir o CD ou DVD Ou contratar o show de vocês Para quem que liga Qual o número, Monte Carlo? Com certeza Nós temos os telefones Nosso contato O Porto Rico está melhor Do que eu falar hoje, viu? Pará Parece não Que só ele que falou, né? É bom, gente É 16, né? Que é o correto diário Aqui da nossa cidade É 9137 6081 99137 6081 Obrigado, Monte Carlo de Porto Rico As portas estão sempre abertas Para vocês Vocês sabem que Que fazem parte da história Do programa E parte dessa família Que é o Prosa Café e Viola Obrigado, Ronaldo Muito obrigado, viu, Ronaldo? É isso aí Estamos chegando ao finalzinho Já estou com a outra viola aqui Para fazer uma modinha No final do programa Para vocês Mas antes eu quero agradecer A todo mundo Que acompanha A gente aí Pela NET Canal 23 Da NET Que é a TV Franca Para você que nos acompanha Pela internet Pelo site do programa Prosacafé E Viola .com.br Quero agradecer demais A você Que é a razão Da existência do programa Você que gosta De curtir a gente aí Com a orelha No pé do rádio Pelas rádios AM, FM Rádios web Espalhados pelo Brasil Afora Já passam de 60 rádios Retransmitindo O nosso Prosa Café E Viola E quero fazer aquele convite Que eu faço sempre No finalzinho do programa Para você que tem algum envolvimento Com a música sertaneja E ainda não veio aqui Quer mostrar o seu talento Aqui do lado de cá Das câmeras Ou divulgar a marca Da sua empresa A sua marca Aqui no Prosa Café e Viola Ser um parceiro do programa Ou mesmo contratar O show da gente Levar aí Ronaldo Sabino Com toda a minha equipe Para a sua festa Para a sua cidade Para o seu evento É só entrar em contato Com o Aldemir Prado Nos telefones 992-56-3267 Ou 3406-3933 Ambos os telefones Prefixo 16 Ok? Acerta com o Aldemir Que está tudo acertado Beleza? Quero agradecer Mais uma vez Aldemir Prado Pela parceria E pela produção Aqui do programa Marcos Prado Obrigado mais uma vez O Lenir Obrigado pela parceria De sempre Agradecendo também A David Rast Ao violão Obrigado David Italo Baella Muito obrigado Ali no contrabaixo Eles estão sempre aí Com a gente Acompanhando as duplas Muito obrigado E para encerrar O nosso programa de hoje Nós vamos com um instrumental Um instrumental feito Pelo mestre Zé Mulato Da dupla Zé Mulato Cassiano Se chama Batuque no Ranchão Vamos lá? Música 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 Música